Aqui no estádio José Romualdo Reis, campo do Ipiranga, a Vila Esperança vence a Vila Militar de goleada 5 a 0 pela segunda divisão do Campeonato Amador. Vamos ver aí. O time entrou no início do jogo com a determinação de fazer gol. A gente pecamos em algumas finalizações, porém em cima disso o adversário aproveitou e fez o placar que está aí agora. A renovação, a questão é a seguinte, você sabe que o Vila Militar não paga jogador. Nessa renovação que algumas pessoas já estão amadurecendo, tem quatro machucados, então a renovação é isso mesmo. O Vila Esperança tem uma boa equipe, faz um investimento bom, não tem como contestar onde você gasta mais. Você pode olhar até no futebol brasileiro, é que esse time que gasta mais tem uma equipe melhor. E no Amador de um Bravo não é nada diferente. A gente está chegando, a gente tem um elenco bom, a gente sabe que a segunda é difícil, cada jogo a gente tem que matar. E hoje a gente foi feliz, fez cinco ou seis, não me engano. Um jogo bom, a gente está em primeiro ou em segunda, agora a gente espera que domingo a gente possa repetir de novo e fazer um grande jogo. Foi um bom jogo, começou uma partida amarrada, difícil, com as boas defesas do nosso goleiro, Marcelo. Mas a medida que o jogo foi decorrendo, a gente foi tocando a bola e facilitou o jogo. Então, graças a Deus, quatro gols na partida de hoje, somando mais uma vantagem na artilharia. Graças a Deus, mais um resultado positivo para o Vila. É, quatro gols. Gostaria que você falasse dos dois últimos, nós vamos mostrar os dois últimos seus aí, agora. Muita calma, né? Tem que ter muita calma ali na frente, recebendo a bola de costas, fazendo o giro no zagueiro. De frente o goleiro é calmo, tá lá dentro da rede. É, um ano para o Vila Esperança subir? É, um ano para o Vila Esperança subir, se Deus quiser isso aí, a gente está buscando isso. Com certeza a gente vai conquistar isso aí.